e aí 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 meu Deus do céu velho tem que mexer o braço todo agora e aí Moringola ó perguntaram aí se vou voltar para o competitivo Moringa apareceu estamos montando um timinho guys estamos montando um timinho aí vamos treinar uns bloquinhos é não Moringola fala tu vai ser top guys vai ser top o Moringão tá participando desse projeto aí o inimigo ainda tem que localizar uma bomba o meu Brian tá atrasadão guys eu não tenho a mínima ideia quem foi a montanha leste e a porta PC aqui tá tá marcando o mês da janela do deitado na leste eu tô morto guys Leste ainda, nômade, deitado na leste Peraí, vai ter que pescar uma kill pra nós, tá? Repondo carregadores Vou ter que dar um help que os caras vão comer aqui Sem call nenhuma, guys Boa, escuta Tá a dizer? Então, eu tiraria essa parada do tiro sair da mira Se você colar o boneco na parede, você percebe que o tiro sai da mira E não de jane, acredito que os headbleed acabariam Acho que deu pra entender, tapa, tapa, tapa Pesce Cal? Valeu, guys Valeu, 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 eu fiquei f***do Hoje de manhã, tava demando 10 minutos pra achar arranque Cheguei a demorar essa porra Sim, que tô jogando há 3 semanas no PC Tô esmeralda ao KD 1.2, o que acha? Acho legal Pegou bem o game e só não liga muito pra KD, papai KD é esse jogo aqui, irmão É aquele negócio, né? Se tu é entre frag, beleza Se tu tem que ter o KD, tu vai se rasgar Agora se tu é suporte, irmão Tu vai mamar pra caceta, irmão Vou virar suporte, então O que é isso? Ah, viu? Você não pode falar do meu KD, ô Narcs Por quê? Ah, por causa do suporte? O suporte, cara Ah, pelo amor de Deus Ô, rapaziada O suporte tem arma do mesmo jeito Tem arma, mas por exemplo Você é um cara que tá... Você é um cara que tá no... No bomb Ah, você tá defendendo Você é aquela mirinha pesada Segundo Se o teu time morrer inteiro Você vai ficar sozinho Muito que provável em situação de clutch Então você já vai estar em situação de desvantagem Outra Não vai ter nunca alguém dronando pra tu Pra tu pegar uma friquinha Sacou? É papo que você vai ter que abrir em mira 80% das vezes Beleza Ah, pode ter um drone posicionado Deu alguém, ó Lá no ping Mas aquela calzinha Não vai ter pra você Você é o cara da cal Então isso já atrapalha muito o game Obviamente que, porra Uma hora ou outra Você vai ter que matar Não tem jeito Não, os bonecos também é judiado demais, velho Ah, também é Também é O Nox me zoa que na série B Eu fiquei menos 15 Menos 15 não Menos 35 Tinha uma taxa da Dromedália Que eu pegava a Clash de 12, velho Qual era a chance de eu matar alguém, cara? Negativo, velho Você vai fazer o suporte, negado Mas é o mal necessário, guys É o que você precisa Infelizmente Entendeu? Você quer um exemplo bem legal disso? Bem legal disso? Ó, eu fui sup 1 Minha vida inteira O único campeonato Que eu não fui sup 1 Que foi Atlantic City Eu fui o segundo campeonato Que eu mais matei No resto eu só fidava Pros olhos da galera Acho que é embaixo, hein? Não, durante o choque Quebrando tudo aqui, guys Porque donavam pra mim Sexy Porque durante o choque Da Elite É muito roubado, guys É nela dos arquivos aqui, tá? Eu acho que você pode... Mano, não para de me dronar PC Mas não tem ninguém É, ainda não entraram nem leste Bunk na... Não, fóriga Bunkando debaixo Bunkando debaixo Pode ser só a escada abaixo Cuidado a escada abaixo Tá Matei e tro... Alguém dá pra me ressar Eu matei o cara Eu sei aqui, guys Escada abaixo, guys Tem um lion comigo Fora da janela aqui ainda Tá comigo o último aqui Atrás do gerador, ó No ping, ó Então é um mal necessário Então, cara Tipo Vou botar o exemplo O Agones agora O Agones, ele faz um trabalho De full support Quando precisa Ele mata Mas, por exemplo Você vê de vez em quando Um, dois, três rounds Que ele tá 0-0-1 Cinco rounds 0-0-2 Ou seja De cinco rounds Ele morreu dois Mas em três Ele não morreu em um round Entendeu? E tá jogando de montanha Tá jogando com cal Beleza Vai ter hora, irmão Você vai ter que matar Não tem como Não tem física Que faça o jogador profissional Sem o cara matar nunca Mas, cara Esquece cadê, velho Ah Acho que não Vou botar um boostzinho aqui Podia botar na tripla Lá em cima E fazer o verticalzinho Fecha a tripla aí Em cima, guys Deixa aberto o sapão Nossa, eu tomei Minha criatina Abre o sapão Ou reforça? Abre, abre Os dois Não, acho que só o do ganheiro Mano Você deve proteger Suas bombas De serem ativadas Pelos inimigos Aí o Agones tá 0-11 Na final do meio, irmão Pode ter esse mundo Entendeu? Acredito que vai ser Um jogo difícil esse Mas Mas Por que a gente entrou num assunto Que a rapaziada aí Mete o pau no suporte Sem Ah é, mano É foda Bicho Depois que os caras Culparam Sense e Rafa Pelo desempenho do time Como é que você vai levar a sério isso? É você É você Pudir, cara Peguei, não sei o que, guys Mano Tá entrando no leste Ah, podia, não entendo Não, não, não Irmão O que é que ele vai entender Um cara desse, cara? Não entende Isso é isso Cara, não tem o que culpar, cara Capaz de culpar o psicólogo O cozinheiro dali Ah é? Entrou leste, entrou leste Tá lá ainda Ai, eu não vou na Eu preciso muito minjar, tá? Já volto Tá Ai Da onde eu tomei? Eu não sei se eu tomei do sapão Ah, sapão? O sapão é deles? Não sei, eu tô falando Eu dei a recuada, tá, guys? Verão é que vocês ligam Posso reforçar? Verão é que vocês Deixa quieto Ó, principal, tá? Peguei grid A Twitch vai entrar Onde é que subiu? Entrou, entrou Ai, perto, subiu o pé, tá? Subiu o pé Poxa vida Meu Deus Tava comigo com a piscina, guys Mataram da piscina? Não, tá atrás de você aí A gente troca no Lezion, né? Pela janela Bala Desenho, maluco Diminuiu o recorde da SMG Papai, olha aqui Olha o tamanho desse bíceps Segurando esse recorde É lindo Olha que qualidade Muito bonito Olha que qualidade, irmão Aqui Cê tá doido Não dura nada, papai Papai que tá voltando Vem comigo Ele tá com barba, né? Sup é pior que o goleiro Guys, o suporte Ele é tão ingrato Que quando ele tá matando mais que os Ents Alguém fala assim O que tá acontecendo que os Ents não tão matando? Tá acontecendo que o Nesk e o Lagones tá 11 barra 3 E o Nesk tá 5 barra 9 Nem isso ele leva o mérito Olha o teu boné, o teu chapéu Chapéu do pirota de bota lá O que que é esse microfone? É o do Narcs Eu ouvi Tão pronto, guys Calma, tá abrindo a engala ainda Calma, sim, sim, eu tô com você Eu engavo Você que vai abrir? Não, você vai abrir eu engavo Tá, vai Ô, Ziggão, começa a barra com o Xugei Tem um order, vai dar um canair aqui Não, mas é pra você fingir só Vai pra não, pode, pode Vamos pegar ele Quanto é ficar aí? Tem um order Tem que ficar bem nela, agora Com aqui embaixo, pra ver Só tô com um Com um pick pra vocês aí Um pick pra vocês aí Tem um NPC ainda, tá? NPC Nem sabe onde o board tá O Coquitela, nativo Aham Opa, perdão. Ele vai pular a janela, pular de você, o Zigão. Meu drone tá lá. Meu Deus, Aninha. Pode ser, não tem óculos nem super bom. Aonde? Aonde? Não sou bom, velho. Não vou te passar a canão, se você igual. Ah, para! Rumbado, velho. Que skin linda! Fazer, paga nós, essa esquina é da Fazer, guys. Encontrou uma bomba, vá até lá e se ativar. Vai ficar mesmo. Consegue quebrar? Vamos ver. Deixa eu ver. Ok, ok. Pica no leste, hein. Janela, para a esquerda. Deixa eu ver se ele tá lá ainda. Não tem ninguém, pode entrar o leste já. Eu vou avançar o controle da morte. Ah, é. Leste agora. Vai quebrar no tempo? Vai para aí, ó, Quintela. Não. Ai, f***. Sobre ele já. Warning. Tá no quadrado. Matei o mute, Jorge. Abriu. Abriu. Tá no quadrado ainda, ó. Enemigo! Abriu! Vem aqui, ó. Vou exportar, né? Exportar no um, exportar no um. Saiu o quadrado, tá? Recuou dando bomb. Mano, planta aí, gente. Vou plantar, vou plantar. Calma. Peguei. Plantando, ganhos. Saiu o quadrado. A medusa tava no bom menor. Vamos ver. A medusa tava no bom menor. Vem pra fora, vem pra fora. O desativador foi protegido. Tá na metal comigo aqui, na metal. Metal, metal, metal comigo. Ficar no metal. Não precisa se lasse aí, mano. Nossa, ô, 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 na moral, viado. 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 Não. Nossa, velho. O cara nunca metiu pra, velho. Eu vou passar o nariz e o nosso morreu. Tá correndo. O que é isso, Aninha? Eu só queria que o... Sound muted. Então, eu perguntei se você acha que teria um impacto muito grande se o mute pudesse fixar na parede. Cara, é uma... Olha, eu acho que seria legal, seria interessante, tá? Da... Não teria um impacto tão grande, não, acredito. Mas pra alçapão, talvez, você pegar um range no alçapão. A ideia não é ruim, não, guys. Sound resumed. A ideia não é ruim, não. Não, saiu, não. Ele já tá puxando, já. Relaxa. Ah, não. Me chama aí, pô. Tinha saído. Não consigo te chamar. Puxa que a Zoe volta, hein. Sound muted. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo coach. Vou botar o Igão como coach. Apesar de eu confiar extremamente no trabalho do Hugo. Acho que ele tá provando pra todo mundo aí que não é falta de trabalho. Mas o Igão é três vezes campeão mundial, né? Então, o Igão. Sup 1, guys. Eu boto o Souls. Sup 1. Sup 2. Eu boto o Condes. Da NiP. Ele é muito bom, tá? Beleza, não tá na melhor fase ali, mas é o conjunto da NiP. Eu boto ele. Sup 2. Termediário flex ali. Vamos fazer de... Vamos falar dessa última siso aqui. Eu boto um resetão ali. O que ele tá fazendo de demos. Tá absurdo. Nesk Case. Pronto. Acho que é isso. Muita gente caberia aí, cara. Mas montei... Montei a minha aí. Montei a minha aí. Tem o JV de Sup 2 também, que seria top. Mas eu gosto muito do Condes, cara. Acho que ele jogando muito bem. Ele tá... Beleza, não tá numa fase legal ali na NiP, mas é o contexto geral. E o Neskão, guys. O Neskão não tem como tirar ele de qualquer... Não tem como tirar o Neskão de qualquer Dream Team, né, velho? O cara tá há 10 anos aí jogando em alto nível, velho. O Erdina também é muito bom. Por isso que eu falei que cabe, né? Mas só 5, mano. Pedindo pra escolher o meu. Eu escolhi aí. 5 aí que eu acho que seria top. Sexto player. O Erdza 1. Então, ali ó. Dá um like, Cavalo. Dá um like, Cavalo. Dá um like, Cavalo.